De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a redução da quantidade de eleitores em três zonas da capital maranhense motivaram a mudança. Quando há essa diminuição no número de pessoas, a zona deixa de existir, como explica o chefe de cartório da décima zona eleitoral. Depois do recadastramento biométrico em 2013 e 2014, o TRE do Maranhão percebeu que algumas zonas eleitorais da capital ficaram com reduzido o quantitativo de eleitores. E aí houve a necessidade de uniformizar, de deixar todas as zonas com uma quantidade equilibrada. Nos próximos sábados, dias 11 e 18 de junho, os eleitores que votam em algumas escolas da primeira, décima e setuagésima sexta zonas eleitorais, onde a mudança vai acontecer, devem comparecer das oito da manhã às cinco horas da tarde para efetuarem a troca do título. A lista das escolas está disponível no site do TRE na internet. Em caso de dúvidas, o eleitor pode ainda ligar para o telefone 0800 098 5000, de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã às cinco da tarde. O TRE no Maranhão alerta que não houve qualquer mudança nos locais de votação. O que modificou foi a sessão e a zona pertencentes a algumas escolas. Apesar daquela escola pertencer a uma nova zona eleitoral, o eleitor que vota nessas escolas que entraram no resolvimento, continuam votando na mesma escola. Não há mudança com relação a isso. Então, o eleitor não precisa se preocupar com isso. Obrigado. Obrigado.